Motivação significa motivo para agir. E isto é intrínseco, não se encontra fora. A motivação nada mais é, etimologicamente falando, intrinsecamente falando, como encontrar um motivo naquilo que você faz, naquela sua ação. Isto é, qual é o propósito naquilo que você faz, naquilo que você propõe a fazer. Em tudo tem que haver um propósito. Muitas pessoas, no simples ato de ler um livro, por exemplo, muitas pessoas começam o livro e não conseguem concluir. Por quê? Porque não há um propósito naquilo. Eu, por exemplo, sou um leitor voraz, gosto muito de ler, leio todos os dias e leio muito. Mas não leio qualquer coisa. Eu leio aquilo que eu gosto de ler, aquilo em que eu vejo um propósito. Há algo que eu quero inferir daquilo, que eu quero obter daquela leitura. E aí eu vou até o final e vou vasculhando e me aprofundo naquilo. Então, ninguém pode dar a você uma motivação, ninguém pode dar a você um propósito naquilo que você faz. O propósito é seu. Aquilo que faz todo sentido para mim, que pode motivar a minha vida profundamente, pode fazer nenhum sentido para você. Então, aquilo que motiva um, não motiva outro. O propósito de um não necessariamente é o propósito de outro. Então, invista o seu tempo antes de qualquer coisa em descobrir os seus propósitos, em descobrir aquilo que realmente motiva você, aquilo que realmente faz com que você esteja suficientemente motivado para fazer aquilo que você se propõe. Em qualquer área da sua vida, seja na sua carreira, na sua área profissional, na sua área familiar, nos seus relacionamentos, no que quer que seja, invista o seu tempo em descobrir os seus propósitos, em descobrir o que motiva você. E tudo vai fazer diferença na sua vida. Isso vai fazer uma enorme diferença. Sua vida vai mudar a partir daí. A sua maneira de lidar com as coisas vai mudar a partir daí. Você gostou da dica de hoje? Então se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E siga minhas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.